Abertura Saudações, Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje trago-vos a ti então um giveaway para a Lisboa Games Week 2018. Pois é, está quase aí a chegar a Lisboa Games Week e eu tenho bilhetes para oferecerem para os dias 17 de Novembro e para o dia 18 de Novembro, que é basicamente o fim de semana. São duas entradas para sábado, duas entradas para domingo e tu podes ver os teus youtubers, streamers favoritos estar com pessoas relacionadas com videojogos ver as novidades da Playstation, da Nintendo, etc. Portanto, tens aqui a oportunidade de vires ao maior evento de videojogos em Portugal. Portanto, o Netweb tem 4 bilhetes para te entregar basta participares partilhando o link do Passatempo nas redes sociais como público e preencheres pelo menos uma entrada no clima. Portanto, não sei o que é que estão à espera e já agora os vencedores serão anunciados no dia 13 de Novembro nas redes sociais e serão completados também pelo e-mail que entra aí na clima. Como eu estava a dizer, não sei o que é que estás à espera. Boa sorte e arrasa! Boa sorte e arrasa!